Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Receita Caseira para Crescimento dos Cabelos O link vai estar aqui na descrição do vídeo E também depois veja o vídeo Faça Você Mesmo Moranguinha de Feltro O link vai estar aqui na descrição do vídeo Olá, meninos e meninas, saúde, beleza? Hoje nós vamos falar sobre a Seisagada, tá? Hoje é o segundo vídeo sobre produtos caseiros para você usar em casa Vamos falar agora sobre a loção de tomilho e vinagre de maçã A loção de tomilho e vinagre de maçã ajuda a limpar, a tonificar e estimular o couro cabeludo Favorecendo o crescimento dos fios dos seus cabelos Além disso, o vinagre de maçã tem um pH ácido que ajuda a balancear a acidez do couro cabeludo E também tem ação antisséptica, ajudando a controlar as bactérias, o fungo Que pode causar problemas no couro cabeludo E também que dificulta o crescimento dos fios do seu cabelo Vamos ao ingrediente e também ao modo preparo Os ingredientes são 100 ml de vinagre de maçã e 10 gotas de óleo essencial de tomilho Agora o modo preparo é misturar bem os ingredientes em um recipiente limpo e seco Aplicar no couro cabeludo, massageando por 5 minutos Em seguida, lavar com água morna e o shampoo de uso habitual Essa loção pode ser usada por até 6 meses E aí Obrigado.